Quem pode viver? Quem deve morrer? Quem vai resistir? Quem vai se entregar? Quem vai sobreviver? Como vamos lidar com a morte? Tudo isso eu vou falar com vocês hoje do livrinho Necropolítica do Atili Member. Oi, gente! Bem-vindos de volta ao Filosofares, mais um estudo de obra, resenha de obra aqui para vocês hoje. Hoje a gente vai falar sobre esse livro que tem feito um certo barulhinho nos últimos tempos, chamado Necropolítica do Atili Member. Aqui a gente vai ter, então, um estudo sobre como a morte acaba sendo uma espécie de lei para a nossa, ou uma determinação para a nossa vida na contemporaneidade, pegando, inclusive, desse funcionamento de morte desde a colonização e também passando pela Segunda Guerra, pelos campos de concentração, pelo Apartheid e assim vai. O que eu preciso, talvez, dizer para vocês aqui, que esse livro é bem curtinho, livro de bolso, com 70 e poucas páginas, mas ele é um artigo muito denso desse filósofo, pensador, camarones, que está em voga aí com muitas obras importantes, com crítica da razão negra, com políticas da inimizade. O que acontece, e o que torna o ensaio mais complexo, mais profundo e, portanto, um pouquinho mais difícil, é que ele acaba usando muitas referências filosóficas, sociológicas também. Ele vai falar aqui do Hegel, do Heidegger, do Bataille, ele vai falar do Fanon, ele vai usar o Agamben, a Hannah Arendt, então, vamos com calma que eu pretendo te ajudar nesse atravessamento da obra aqui. E antes da gente seguir aqui com o conteúdo, eu quero fazer para você um convite. Segue a gente lá no Instagram, no arroba Filosofares. Tem mais conteúdo de filosofia de maneira leve, didática e bem-humorada. Além disso, semanalmente, você também pode receber por e-mail um conteúdo exclusivo da nossa newsletter gratuita. É só você se inscrever também no link que está aqui na descrição do vídeo. Então vamos lá. A gente vai seguir aqui a argumentação do Bambê através da primeira frase, a primeira parágrafa aqui do texto, que já norteia um pouquinho para a gente qual que é o objetivo desse texto-ensaio, desse artigo. Na verdade, aqui ele vai apontar de onde ele parte. Ele parte da ideia de seguinte, a expressão máxima da sabedoria reside em grande medida no poder e na capacidade de ditar quem pode viver e quem deve morrer. Então vamos prestar atenção aqui que ele está falando de poder viver e dever morrer. Poder viver é a legitimação do Estado, ou nesse caso do Estado soberano, da ideia de soberania em relação ao indivíduo. ele diz que o indivíduo pode viver ou quem pode viver e, do outro lado, ele ativamente faz com que alguns indivíduos morram. Então é nesse ponto que ele pega lá o conceito de Foucault, de biopoder ou de biopolítica, e ele amplia e até em alguma medida ele retorce a esse conceito. Lá em Foucault, o biopoder funciona como uma medida do Estado ou da soberania ou até mesmo das instituições dispostas de poder hierárquico para que, em relação ao indivíduo, ele faça com que ativamente o indivíduo possa viver, ou seja, ele tem políticas públicas para que faça com que o indivíduo viva. Esse indivíduo, claro, elegido pelo biopoder e outros corpos marginalizados, marcados por algum elemento de geração, algum elemento de raça, de cor, de etnia, de religião, esses outros indivíduos marginalizados, eles possam, então, ser largados à própria morte ou deixando que eles morram. Nesse caso, então, aqui da ideia do Bembe é o contrário. A política de soberania, ela, para o Bembe, ela faz com que alguns indivíduos são deixados viver, ou seja, é permitido a eles que eles vivam e, do outro lado, há uma ação, há uma política ou uma organização estatal para que outros corpos sejam eliminados ou mortos. E aí ele já aponta aqui nesse começo também que o objetivo desse Estado soberano ou quem vai chamar a partir de agora de soberania é fazer a guerra e a guerra contra alguns estilos de vida, contra alguns corpos e contra algum excerto populacional. A política, então, é uma espécie de guerra, uma forma de guerra para assassinar e para eliminar. E todos os meios de se fazer política é para alcançar o poder para que, ali no poder, eu esteja legitimado a matar. Então, é só quando se alcança o poder é que, nesse estágio, se pode admitir legalmente alguns tipos de assassinato. Então, a morte, aqui, nesse caso, ela não é só legalizada porque ela não é prevista por lei, porque não se age dentro do Estado de Direito, mas se age dentro de um outro tipo de Estado que ele vai pegar o conceito lá do Agamben de Estado de Exceção e também vai particularizar isso num conceito de Estado de Sítio. Então, feita essa introdução, o que ele vai dizer? Bom, agora vamos partir para os conceitos principais que eu vou fazer com que funcionem juntos aqui, que é o de biopolítica, que é o de soberania e que é o de Estado de Exceção e também ligado, ali, a uma especificidade do Estado de Exceção que é um Estado ainda mais agudo de ausência de direitos que é o Estado de Sítio. Daí, ele vai pegar lá da filosofia de Hannah Arendt o que ela fala sobre os campos de concentração no regime nazista na Segunda Guerra Mundial. Ela vai falar que, ali, é um campo de ligação entre vida e morte. É onde o poder da soberania se mostra capaz de matar, capaz de demonstrar a grande atrocidade desse momento de Estado de Exceção. E aí, ele pinça lá do Agamben aquilo que ele chama de condício inumana, que é o lugar lá do campo de concentração onde não há mais a condição humana. Ou seja, se mata porque não se parte da ideia de que aqueles são seres humanos ou que eles têm, pelo menos, uma condição humana. Mas, bem, o Bembe vai dizer que ele está pegando aqui os judeus não como exemplo e não como ponto de partida. Ele está querendo dizer o seguinte. Aqui tem um momento em que a soberania agiu com o poder de morte. Só que ele vai voltar um pouco no tempo e dizer que a gente não precisa se assustar somente, exclusivamente, não está diminuindo aqui o impacto desse momento com o campo de concentração. Mas ele pode dizer o seguinte. Que ali é um lugar onde uma população dentro do centro econômico do mundo ou seja, onde está o foco político do mundo que é a Europa sofreu e, por isso, teve essa repercussão. Mas se a gente voltar no tempo a gente vai perceber que algo muito parecido com menos tecnologia mas, ainda assim, com um grande poder de morte aconteceu nas plantations ou nas colônias lá, alguns séculos atrás. Mas o que faz esse tipo de coisa acontecer é uma base política moderna que se instaurou que a política deve ser realizada pela base racional. Ou seja, através da ideia de que, por sermos seres racionais nós podemos autonomamente organizar uma sociedade a partir de leis. E essas leis são baseadas na ideia de razão é igual a humanidade e aquilo que é desrazão aquilo que não é racional é tirado da humanidade portanto, deve ser subjulgado à humanidade portanto, à razão. É nesse campo, por exemplo que a ligação que os seres humanos têm com os animais é uma relação de subjulgá-los e é uma relação também que se estabelece com outros seres da natureza. Aqui, então, é o limite do humano que define o limite do que deve viver e do que deve morrer. Se a autonomia o uso da liberdade para se autodefinir para criar leis para si mesmo é a base da política e a base também daquilo que se chama de razão o que está do lado oposto? O que está no campo da desrazão? É o campo da fantasia é o campo da ilusão dos prazeres mais naturais da paixão portanto, também da barbárie conceitos sob os quais grande parte das populações por exemplo da África ou orientais ou não europeias brancas foram colocadas. Bom, se a autonomia é o máximo uso da razão no poder individual aquilo que eu uso para mim mesmo a soberania por outro lado é essa autonomia da liberdade de criar leis para si mesmo de se autogovernar levado ao campo da política a sua máxima potência portanto, nesse caso cada estado tem o direito de estabelecer as próprias leis que vão reger esse mesmo estado internamente. Bom, então via soberania o que acaba acontecendo? Qual que são as metas embutidas nesse conceito de soberania? Primeiro é a instrumentalização de tudo aquilo que não é racional aquilo que não é tido como humano e por isso para se autoafirmar enquanto estado enquanto fortaleza a destruição daquilo que está fora das próprias leis internas daquilo que não se enquadra no que se chamou de racional ou de lei estatal interna soberana porque são as políticas as leis dessa soberania que vão determinar o espaço público em que se vive então se se foge dessas normatividades se foge também daquilo que se chama de direito então pode-se agir a partir da complexidade que se dá ao estado que não é racional tudo aquilo que está fora dessa zona de claridade então é nesse ponto que o Bembe ele vai propor que a política seja lida mais não como uma política de vida mas como uma política de morte ou seja o que determina a organização dessa soberania é a morte e não a vida e aqui ele vai pegar dois autores filósofos para entender essa significação da morte por um lado ele vai pegar o Hegel e depois ele vai pegar o George Bataille lá em Hegel ele vai dizer que a morte está presente como uma produção de vida por quê? é a partir da ideia de morte que a gente se separa da natureza enquanto não racional na sabedoria da morte ou por sabermos da morte é que a gente luta e trabalha ou seja para separarmos a natureza e para ao mesmo tempo construí-la só que é essa ação aqui nossa é que também ao mesmo tempo nos aproxima da morte é a luta e o trabalho que nos aproxima da morte ou seja para ele se libertar da morte o ser humano cria um mundo mas é nessa criação de mundo que ele também se aproxima e ele se expõe à morte nas palavras do Bemby a política é a morte que vive a vida humana agora vamos falar do Batai bem para esse autor o que acontece é o seguinte a gente se colocar a morte como uma espécie de horizonte ou como definidora da vida ela acaba por sucumbir à própria vida ou seja não se vive bem se colocarmos como uma baliza da vida a própria morte porque a morte ela a destrói o que é para ser b ela apaga o que está sendo e ela reduz o indivíduo a nada então apesar de agir assim a morte não acaba aniquilando o ser mas de alguma forma enfraquecendo a própria vida o Batai vai chamar a morte de uma anti-economia a vida sofrendo de seu excesso e é a sexualidade que vai lidar com isso de forma mais própria porque ela vai lidar com a apropriação que é esse impulso de vida a apropriação do corpo do outro e das potências do outro e das pulsões e ao mesmo tempo também do outro lado como um oposto das excreções daquilo que tem que se descarregar que tem que se libertar então ali no Batai a soberania é a recusa de aceitar esse medo da morte ou medo que a morte teria imposto ao sujeito para continuar vivendo ou seja a soberania é uma maneira de utilizar da própria morte para vencer a vida ou para superar as limitações que a vida nos impõe ou seja usar da morte para superar a própria morte então rapidinho aqui a morte para Hegel é uma maneira de se superar a vida ou de se construir o mundo menos se expondo a ela e do outro lado nós temos o Batai dizendo que não a morte ela é uma anti-economia ou seja é uma maneira de limitar a própria existência e de gerar na soberania a falsa impressão mas ainda assim muito potente de que ela é enquanto a morte ainda não está sendo ou seja a soberania usa ou assume o risco da morte para poder inclusive vencê-la e se sobrepor a ela e apesar da morte ter uma proibição moral ela é um elemento para que a soberania seja imposta ou sobreviva dessa forma então a soberania reivindica para si o direito de matar dizer quem pode e quem não pode viver dizer qual vida importa e qual vida não importa qual vida é útil e qual vida é descartável para que esse poder ele subsista e ele não seja inclusive questionado ou deposto ele precisa apelar para algumas coisas por exemplo como eu falei lá no começo para o estado de exceção ele precisa impor esse estado de exceção para que não se fale por exemplo em direitos segundo ele precisa estabelecer uma noção muito clara de quem é o inimigo e que esse inimigo precisa ser abatido e terceiro há uma noção de emergência as coisas precisam ser feitas logo porque senão a gente vai sucumbir diante do inimigo por trás disso há uma lógica de subdivisão de quem deve morrer quem deve viver mas também quais são as classes ou os seres humanos que estão incluídos em por exemplo em gêneros em subgêneros em territórios essa subdivisão ela é importante porque ela permite que se escalone essa morte mas também que se coloque hierarquicamente quem deve ou quem não deve morrer primeiro ou em segundo lugar e aqui é que está o ponto chave da questão quem regula isso ou qual lei subentendida está na regulação desses dizeres de quem deve morrer ou quem deve viver o racismo é o racismo que determina isso ele regula as distribuições de morte pelo Estado ele torna possível inclusive a ação e as funções de promover a morte pelo próprio Estado e inclusive ele também dita quais as tecnologias de morte serão aplicadas nos corpos como e quais condições serão utilizadas para o se fazer morrer será com individualmente com uma certa dignidade será em massa será invisibilizado nesse caso é preciso ter muito claro que o racismo ele passa essa régua entre aqueles que são o nós e aquilo que é o outro aquilo que o Bembe vai trabalhar também no livro chamado Políticas da Inimizade ou seja é no estabelecimento do que é o outro eu transformo na verdade o conceito de outro em conceito de inimigo e é aqui então que ele volta lá por exemplo a falar do extermínio nazista nos campos de concentração porque ele vai dizer bom ali estão aliados duas coisas do poder da soberania todas aquelas premissas tiras lá no imperialismo colonial assimiladas as tecnologias de guerra e também científicas que foram sendo adicionadas e criadas e descobertas no século XX bom mas a gente está falando aqui do Estado a gente está falando aqui de racionalidade a gente está falando aqui de soberania a gente está falando de pessoas que são que criam leis que são autônomas e que se podem e são dignas de viver mais do que outras então na ação de fazer matar ou de assassinar pessoas e isso também precisa ser muito racionalizado tecnicizado precisa-se ter um ordenamento de ações uma postura a se seguir o que o Bembe vai chamar aqui de tecnologias de morte que lá no caso por exemplo dos campos de concentração como a mostra mas que já existia lá nas colônias e no processo de escravização dos negros e também nas plantations o que acontece é um processo técnico impessoal silencioso e rápido ou seja é a demonstração da mais alta tecnologia ou mais alto refinamento para se fazer matar nesse caso então civilizar as maneiras de assassinato ou de se fazer morrer será cada vez mais elaborado quanto mais humano for também na medida em que matar o maior número de gente da maneira mais silenciosa e rápida possível é nesse momento então que se entra o terror como mais uma ferramenta política de se fazer matar ou de pelo menos manter o estado de alerta das pessoas que podem ser mortas a qualquer momento o terror ele vai dizer que é uma forma de marcar no corpo político aquilo que é aberração é pelo terror que o erro é minimizado a verdade é reforçada e através dele o inimigo é eliminado e tudo isso teve como nascedouro ou como um campo de experimentações lá na época da escravidão ou pelo menos quando a escravidão ela era exercida de uma forma um pouco mais generalizada porque a gente também não passou dessa época é ali então que os corpos perdem as leis os direitos e paradoxalmente os corpos perdem os próprios corpos e o escravizado ele sendo pertença do senhor ele ganha valor porque ele é um luxo ele é pertença de alguém e ele também ganha preço porque ele vale o trabalho que ele realiza então aqui é um não humano aqui é um instrumento então que tanto que é esse terror que o Bembe está falando aqui seria uma junção da biopolítica uma junção do estado de exceção e também lá na ponta uma junção do estado de sítio ou seja retirou-se mesmo todos os direitos daquela população e aparelhou-se o estado ou a soberania do estado para se dizer quem deve viver quem deve morrer e agora sim a questão da morte ela se transforma numa espécie de etiqueta não se diz só quem deve morrer mas se diz como quando onde há todo um ritual da morte e tudo isso vai sendo testado como eu falei lá na escravização dos negros ele vai dizer que é nas colônias e também no apartheid que surge uma peculiar forma de se fazer terror e é ali também onde há a primeira testagem de juntar massacre e burocracia que se chegou no maior polimento na segunda guerra mundial então a soberania precisa agir à margem da lei e precisa vender a ideia de que a paz só é efetivada através de guerras sem fim então agora vamos ver como é que essa etiqueta essa legalização da morte e essa organização de leis para o estado dentro do estado de estado para com o estado e de estado para com colônia é organizada isso tudo é baseado naquilo que ele chama de direito público europeu a primeira característica é a igualdade jurídica entre todos os estados que ele vai dar algumas características a primeira é não exercer poder além das fronteiras a segunda é que a função do estado matar ou negociar a paz a terceira é que nenhuma autoridade superior à do estado possa exercer ou existir dentro da própria fronteira e a quarta é que o estado se compromete a civilizar os modos de matar ou seja humanizar os modos de matar e atribuir objetivos racionais ao próprio ato de matar ou seja pode se matar mas deve ter um objetivo e essa morte ela deve ser humanizada racionalizada explicada para quem está vendo ou para quem tem notícia dessa morte a segunda característica é a territorialização do estado soberano e aqui dentro dessa característica nós temos também esses subtópicos que eu vou também ler a guerra tem que ser legítima ou seja quando o estado entra em guerra contra o outro essa guerra tem que ser legítima dentro das próprias legalidades da própria guerra a guerra tem leis a guerra só é guerra entre estados civilizados ou seja que põe em patamar de igualdade e de humanidade racionalização ambos envolvidos na guerra e as colônias são uma espécie de fronteiras ou seja são não estados estão fora dessas leis que foram ali inseridas então ó um os habitantes das colônias são selvagens eles não têm estado ali não é um estado eles não criaram ali dentro um mundo humano ou seja ali é a barbárie é o mundo inumano e é impossível firmar paz e lei com eles ou seja a ligação então ela deve ser por outras vias dessa maneira então as colônias elas vão se transformando em lugares em que a desordem e a guerra elas vão se alternando e é ali na colônia o lugar do estado de exceção porque é através do estado de exceção que vai se construir uma civilização o que a gente precisa entender então aqui é que não há nenhum vínculo de racionalidade de lei e até de humanização entre o colonizador e o nativo é ali que a soberania pode matar como e quando quiser porque não está mais sob aquele direito aquele direito político europeu bom o que é a colônia então é uma espécie de terceira zona porque não é nem estado não é não estado ou outro estado é uma terceira zona em que os habitantes os nativos ali são uma espécie de existentes entre sujeitos porque eles podem agir eles vão ser escravizados e também objetos porque eles também vão ser objetificados eles estão nesse meio entre sujeito e objeto como é que funciona então a ação da soberania das colônias através da territorialização que age com alguns métodos que também eu vou elencar aqui o primeiro deles é a produção de fronteiras e hierarquias sem se delimitar muito bem esse espaço segundo com as zonas e enclaves ou seja o que funciona em cada lugar uma redistribuição territorial através da função daquele território depois uma subversão dos regimes de propriedade existente ou seja toma-se as propriedades não tem mais ninguém é dono de nada agora é o estado que é dono daquilo tudo depois uma classificação das pessoas através até mesmo de valor e de trabalho ou seja o que ela vai fazer o que ela vai servir para aquela soberania uma extração natural dos recursos ali e uma produção de imaginário cultural ou seja também age na linguagem na religião na cultura daquele povo é na ocupação então da colônia é que é um maior grau de territorialização de organização desse território a partir daquilo que eu acabei de falar aqui é ali que se instala então aquilo que a gente chamou há pouco de estado de sítio que é um estado de exceção mais burilado mais elevado a sua máxima potência porque ali não faz mais distinção entre inimigos internos e externos inimigos são inimigos a vida cotidiana da população ela é militarizada você vê os militares os militares eles agem de forma direta na vida da população são eles que determinam o que se deve fazer como se deve fazer e quando se deve fazer e existem obviamente matanças só que essas matanças elas são mais invisibilizadas elas precisam acontecer de formas invisíveis bom e hoje hoje na contemporaneidade o Bembe vai pegar alguns conceitos também do Bauman para ajudar ele e ele vai falar que por exemplo essas invasões hoje nos territórios que não são exatamente colônias mas são territórios em que se instala estado de sítio por exemplo no oriente médio o que acontece é uma guerra que ela precisa ser um ataque relâmpago ela precisa ser uma invasão relâmpago porque ela precisa instalar na ideia de mediates esse estado de sítio para que ela haja com conquista aquisição e gerência desse território o que ele precisa fazer ele precisa agir para que ele enfraqueça o poder de vida do inimigo ou seja ele faça morrer só que enfraquecendo o poder de vida do inimigo ou daquele que vivia no território invadido nesse caso então ele vai assimilar aqui duas coisas a estratégia militar então ele vai entrar com estratégias militares e com imposições de sanções que desistitui a lei o estado de direito e impõe ali um estado de sítio e aqui o Bauman e o Bembe usa disso também vai dizer que nessa era de mobilidade global a exclusividade o direito de matar já não é mais do estado e nem exatamente dos militares isso aqui já é mais espalhado ou seja isso aqui já é mais assimilado por outras pessoas então o estado e o exército regular já não são mais os únicos que matam e ali acaba se instalando de novo ocupações coloniais que são mais buriladas mais especializadas na contemporaneidade não mais como aconteceu no século por exemplo de 17 e 18 e é nesse ponto aqui que entra um conceito muito interessante na obra que é retirado de outros filósofos como eu falei lá no começo aqui é uma costura de várias teorias políticas filosóficas e até sociológicas que vem aqui então o conceito de cidade do colonizado do Frantz Fanon ele vai dizer então que ali se instaura essa cidade do colonizado lá do Fanon que tem algumas características também vou trazer aqui pra vocês ela precisa ter uma má fama essa cidade ela precisa ser mal afamada pra que ela seja mal vista também por outros ela precisa ser povoada por homens também de má reputação não só o território mas as pessoas que moram ali também precisam ter má reputação esse mundo acaba se tornando sem espaço eles nascem e eles morrem lá as pessoas que nascem e as pessoas que vivem lá elas precisam também morrer lá é um lugar fechado quase claustrofóbico e as pessoas que nascem e que morrem ali não se sabe nem como não sabe como nascer não se sabe como morrer porque não importa né isso aqui vem muito também lá da biopolítica do Foucault é uma cidade ou nesse caso não só cidade mas é um espaço um território gerado pela escassez ou governado pela ideia de escassez ou seja falta comida falta roupa falta emprego falta sonhos falta um monte de coisa inclusive precisa-se de dizer que aquilo que se tem lá não é cultura pra também faltar cultura e ali se instaura então aquilo que o Fanon vai chamar de vila agachada ou cidade ajoelhada todo mundo se abaixa pra quem chega é nesse lugar por exemplo então que vem lá desde a idade moderna a ideia de que o Estado ele tira do sagrado porque ele é legitimado pelo sagrado como alguém potente que pode agir mas aqui nesse caso ele já está disputando espaço com o sagrado ou seja o sagrado legitima mas também ele vai perdendo espaço porque é nesse lugar do sagrado que o Estado entra em disputa então aqui precisa-se de novo territorializar e territorializar significa dizer quem entra quem sai quem pode quem não pode fazer as coisas ali dentro instaurar uma espécie de subgoverno dividir pontes e túneis espaços aéreos espaços terrestres aquilo que é superfície aquilo que é subsolo agir também por esses lugares pra população desse lugar ou nesse caso pra essa população ajoelhada né sitiada não é mais a ideia de continuidade tudo é muito compartimentalizado segmentado tudo é inclusive a pessoa né que nesse caso não é tido como pessoa ela inclusive ela é vista separada do todo o espaço ele é usado inclusive como arma de poder sobre as pessoas e ali bem bem vai dizer o olho é arma e a arma é olho ou seja também é um estado de vigilância aí por isso né por olho ser arma e arma ser olho que acaba se estabilizando então se instituindo na verdade dentro desses espaços inimigos que surgem a partir dos próprios sitiados que nesse caso acabam se formando milícias urbanas exércitos privados os exércitos de senhores regionais e aí tem vários nomes dependentes da situação e é aqui de novo que o Bémer vai pinçar outro conceito do Deleuze-Gattari que é o conceito de máquinas de guerra tudo se transforma em máquina de guerra ou seja tudo se transforma em tecnologia de destruição de implementação de novos espaços a partir da ideia de destruição inclusive ele vai falar que as máquinas de guerra elas tornam-se mecanismos predadores extremamente organizados que taxam os territórios as populações que os ocupam e se baseiam em uma variedade de redes transnacionais e diásporas que os proveem com apoio material e financeiro ou seja uma máquina de guerra bem organizada tecnológica e bem estruturada dessa forma então as populações elas são decompostas ali entre rebeldes crianças soldados vítimas refugiados ou seja vai mutilando a população e acaba com aquela ideia de continuidade de pertença destrói destrói tudo que tem como é que dentro desse território funciona essa tecnologia da destruição acaba gerando basicamente dois grupos que são alheios ou pelo menos não estão oficialmente ligados ao estado ou a soberania o primeiro é uma espécie de grupo organizado que usa a máscara do estado para agir e que são armados e são armados pelo próprio estado e de outro lado nós temos também um grupo que não é armado pelo estado mas é armado que tem o seu próprio território e que luta contra esse primeiro grupo inclusive usa ali o exemplo da guerra civil lá de Ruanda um grupo armado pelo estado outro grupo que não é armado pelo estado mas é armado eles entram em conflito mas quem sofre quem está no meio todos os dois acabam se virando se voltando contra a população não armada e ali acaba o que? acontecendo um genocídio acaba acontecendo a morte em massa e essa morte ela age com uma frieza da exposição dos cadáveres para que essa exposição dos cadáveres ou exposição das mortes isso age como uma produção de sentido para dizer quem tem mais força do que quem bom vamos lá está quase agora ele vai pegar dois conceitos lá do Elias Canetti no livro se não me engano massa e poder que vai ser o conceito de sobrevivente e o conceito de mártir que vai ser mais ou menos como a população interna dessa região ali ela vai lidar com a própria morte ou com a morte nesse caso o sobrevivente então primeiro sobrevivente é aquele que percorre o caminho da morte ou seja vê morte todos os dias vê pessoas coçando contra ele todos os dias mas ele percorre esse caminho mas ele permanece vivo ou seja ele lida com a morte ou com a eminência da própria morte ele também pode ser aquele e aqui é um sobrevivente mais hard mesmo que luta contra os seus inimigos e que os vence e que permanece vivo porque matou o inimigo e o grau mais baixo dessa sobrevivência e portanto o mais forte é matar ou seja eu preciso matar para continuar vivo é ali que por exemplo a morte do outro ganha sentido porque a morte do outro funciona como a garantia de que eu sou forte permaneço vivo então assim eu me sinto único cada indivíduo morto ao meu redor que não sou eu aumenta em mim a sensação de sobrevivência de vitória sobre a morte do outro lado nós temos o mártir que também lida com a morte a morte nesse caso para ele é uma espécie de arma invisível ele se mistura com o inimigo então ele precisa se fazer invisível ele usa do próprio corpo como arma ele invade o cotidiano das pessoas de forma silenciosa como eu falei invisível e ele faz com que a morte dele seja também a morte do outro ou seja a minha morte também deve ser inclusive a morte do outro aqui então estão muito ligadas a vontade de morrer e a vontade de matar porque parece que é o único caminho que se encontra para se ter sentido na morte se dar sentido à morte através dessa ideia do Marte aqui por exemplo que é em nome de um futuro eu estou fazendo isso para que algo melhor aconteça no futuro só que esse futuro é colapsado no presente porque eu não vou viver esse futuro mas eu estou agindo para que ele aconteça bom agora ele vai fazer aqui uma conexão entre terror liberdade que são termos que ele já usou e também sacrifício ou martírio ele vai usar de novo outras duas referências uma eu já até falei que antes você já conhece aqui é o Batai e agora ele vai trazer o Heidegger ele vai trazer lá do Heidegger a noção de ser para a morte a vida ela ganha sentido à medida que ela faz com que o ser humano em palavras bem simples entenda que ele vai morrer um dia ou seja porque eu vou morrer a minha vida ganha sentido só que só tem sentido essa vida quando na palavra dele se é livre para viver a própria vida quando se é livre para morrer a própria morte ou seja quanto mais eu posso viver a minha própria morte ou seja não determinada por outras circunstâncias mas a minha vida vai ser livre no caso do Batai é o contrário pelo menos não é o contrário mas é uma outra visão que ele vai dizer que a morte aqui aparece como um entre aspas absurdo porque ela acaba levando a gente para um limite para um limiar de entendermos naquele momento como animais mas o pior de tudo é que eu vejo a minha própria morte ou pelo menos a iminência da minha própria morte eu lido com ela e é nesse momento que é porque eu sei dela eu me separo do animal mas é nesse momento também que é porque eu sei dela e que eu vou morrer é que eu me uno aos outros animais que também são exterminados em todo caso ele vai dizer aqui que o ser a vida ela permanece nessas duas visões para além de nós e ela sobrevive apesar de nossa morte e é a partir da ação da morte do fazer morrer para que isso acontece é para que o futuro seja antecipado eu tenho no presente na visão da soberania obviamente eu tenho no presente uma visão de que esse futuro pode ser antecipado um futuro que eu sonho que eu planejo e é que obviamente o corte é o racismo quem deve viver quem deve morrer lembra que eu falei no começo então aqui esse futuro ele é antecipado mas nunca agora por isso que esse presente ele é arrastado sempre se precisa agir assim porque nunca é agora a morte então para ele passa a ser um ato deliberado ou seja não tem como deliberar se determinar a morte porque ela pode estar em qualquer lugar de qualquer jeito mas por outro lado se eu for pensar por exemplo no caso de ser mártir também de alguma maneira eu tenho poder sobre a morte porque eu também posso fazer morrer ou matar ou me suicidar ou agir também ser ator dessa morte então ela vive nesse limiar ali entre liberdade e negação da liberdade entre autonomia e não autonomia agora vamos para a conclusão do texto ele vai concluir então é que a morte então agora é uma forma contemporânea de se fazer política é através dela por isso a necropolítica é que funcionam os estados e também as populações dessa forma também é que o necro ele pode ser colocado até por exemplo no neoliberalismo ou seja ele também chama o necroneoliberalismo ele vai dizer aqui então que a facilidade de se ter armas de fogo distribuir armas de fogo é uma maneira de democratizar entre aspas a morte distribuir esse poder de matar é uma espécie de destruição máxima das pessoas das populações mas também uma maneira de instituir mundos de morte aqui as pessoas então elas se transformam na contemporaneidade em mortos vivos elas tem que lidar toda hora com a morte e se você chegou aqui no final do vídeo gostou do nosso conteúdo e está pensando eu queria muito que isso chegasse a mais pessoas é só você se tornar um filosofrente apoia a gente na nossa campanha do apoia.se barra filosofares e lá você pode conhecer o nosso projeto escolher uma das faixas de valores e também as suas recompensas e uma coisa especial com o valor de um pão de queijo por mês você já contribui muito e ainda tem acesso a um podcast exclusivo para apoiadores bom chegamos aqui ao fim a gente atravessou a obra como eu prometi espero que vocês tenham gostado não trouxe tantos exemplos porque nem mesmo o autor dá tantos exemplos assim mas eu acho também que isso ia expandir demais o assunto e o vídeo ia ficar maior ainda do que está mas a gente pode continuar conversando aqui nos comentários a gente se vê numa próxima dá uma olhadinha nesse vídeo aqui em cima que pode complementar esse conteúdo e principalmente nesse link aqui da estrelinha ao lado para você ser um apoiador aqui do canal a gente se vê numa próxima muito obrigado pela companhia tchau 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 tchau